Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural. Você já sentiu raiva a ponto de se descontrolar? Afinal, acredito que todo mundo já passou por aquele momento onde a irritação era tão grande que você começou a suar frio, suas mãos tremeram e você estava prestes a querer dar um soco em alguém, ou até pior. Isso porque a raiva apaga qualquer indício de irracionalidade que você tiver naquele momento, para simplesmente deixar suas emoções controlarem todo o seu corpo e mente. Porém, não são apenas as emoções boas que são liberadas, mas principalmente as ruins com aquela bela carga explosiva de adrenalina. Então, para que você evite instantes como esse, saiba agora controlar sua raiva e principalmente canalizá-la para você poder focar e intensificar suas ações para alcançar seus objetivos. Então vamos ao que interessa! Toma Shelby em seus momentos de estresse, Se você perceber, dificilmente sai quebrando algo que esteja perto dele ou toma alguma decisão irritado. Você até pode perceber isso no fim da quinta temporada, quando Michael propõe aquele acordo, mas Thomas logo de cara taca uma garrafa na lareira, porém no momento em que vira para tentar fazer algo com Michael, ele trava e volta a se acalmar. Isso porque Thomas é treinado para isso desde sempre, e ele mesmo condicionou somente para que nunca tomasse nenhuma decisão importante ou precipitada com raiva. Vemos isso bem em diversas cenas onde ele está a ponto de se descontrolar, porém sempre dá um jeito de se destabilizar, seja fumando um cigarro ou tomando uísque ou apenas se isolando de todo mundo e deixando a cabeça esfriar. Com Arthur é diferente. Arthur Shelby, quando sente que vai se desestabilizar, acaba fazendo a única coisa que não podia, alimentar a raiva. Por isso, na segunda temporada, ele vive enchendo a galera de porrada no box, e aquilo apenas alimenta seu estresse, deixando ele no limite da insanidade. Portanto, juntando essas duas ocasiões dos dois irmãos, você já percebe que Thomas Shelby está no caminho certo, enquanto Arthur sempre erra. Porque enquanto Thomas procura fazer coisas que o acalmam quando ele sente que irá se irritar, Arthur vai lá e alimenta a raiva inconscientemente para se irritar mais ainda. Portanto, a primeira coisa que você fará para controlar sua raiva é justamente achar coisas que te acalmam rapidamente. Afinal, do mesmo jeito que você tem situações que te irritam mais fácil, também haverá situações que te acalmam de modo mais fácil. Portanto, ache essas situações, pois aí é como usar um colete à prova de balas, só que dessa vez você estará usando um colete à prova de raiva. Porque como você já deve saber, a raiva não vem em um segundo. Ela vai aumentando e aumentando até você sair do seu controle. Então, quando sentir aquela irritação começando, já busque fazer algo que te acalme, seja ficar sozinho, ou dormir, ou sei lá, jogar videogame. Pois se você ficar pensando naquilo que está te dando raiva, você só estará alimentando ela, e mal vai perceber quando isso tudo sair do controle. E acredite, você não vai querer sair do controle. A pior coisa que você pode fazer é tomar decisões na base da raiva, pois como eu falei no começo desse vídeo, essa emoção só te faz ficar cego e afastar totalmente sua razão. E pra quem acompanha o canal, sabe que sem razão, é como se você estivesse dirigindo um carro a 200km por hora, a qualquer momento você pode bater em algo e se prejudicar de forma fatal, pois tomando decisões com raiva, você estará cometendo erro sem ver, e quando sua razão voltar à tona, verá a besteira que fez. Então, só pra concluir essa primeira parte do vídeo, busque conhecer melhor o que te acalma, pois com certeza há não uma, mas várias coisas que podem te ajudar nisso. Agora falando sobre canalizar sua raiva e usá-la a seu favor. Pense comigo, a raiva é um combustível bem inflamável, se você não tomar cuidado, explode. Porém, se você manusear da maneira certa, poderá usar esse combustível para intensificar suas ações que busca cumprir seus objetivos. Ué, como assim? Pense comigo, vou te dar um exemplo do cotidiano. Vamos supor que eu me dê bem com todo mundo na escola, todo mundo conversa comigo, pede ajuda pra mim, e eu dou aquela de diplomata pra manter minha boa reputação. Porém, tem um cara na escola que não vai muito com minha cara. O nome dele, talvez você já conheça, é o tal do Joãozinho. Joãozinho, então, de um dia pro outro, resolve dizer que bateu em mim há uns dias atrás, e eu fugi da luta. É óbvio que era mentira, porém, só de ele ter espalhado isso, minha reputação entre meus colegas já foi ficando vulnerável. afinal, se um começa a mentir, outros também poderão fazer o mesmo. Logo, eu precisava fazer algo em relação a isso. E óbvio que eu fiquei bravo quando descobri essa mentira, porém, eu tinha dois caminhos pra seguir. Ou eu ficaria irritado e ouviria essa raiva minha, já querendo bater em Joãozinho ou confrontá-lo na escola mesmo, coisa que poderia dar muito errado, ou eu poderia guardar essa raiva para treinar. Como assim treinar? Bom, eu não subestimo meus inimigos. Logo, saindo da escola naquele dia, eu iria para meu local de treino de luta e converteria minha raiva em energia para me preparar. No outro dia, então, eu resolvo esperar o Joãozinho ir embora da escola e vou seguindo ele. No momento que ele estiver próximo da casa dele, numa rua vazia, eu chamo o nome dele para ele olhar pra trás. Afinal, não ataco meus inimigos pelas costas. Porém, quando ele virasse, já ia sentir um belo soco no rosto. Bom, vocês podem imaginar o fim da luta. No dia seguinte, então, quando ele chegasse todo quebrado na escola, todo mundo, sem precisar ouvir a história, saberia que eu tinha dado troco e nesse momento minha reputação estaria intacta novamente e ninguém ousaria mentir de novo. Percebe? Se eu ouvisse minha raiva e me descontrolasse, talvez seria expulso da escola. Porém, eu deixei minha razão no topo e apenas peguei minha raiva para se transformar em energia. Afinal, quando você está com muita raiva, sente que pode fazer qualquer coisa. E com raiva, realmente é capaz de você poder mesmo, já que seus instintos ficam mais aguçados e a adrenalina está a mil. Então, use isso apenas como energia, como motivação, para fazer o que precisa, ao invés de usar para apagar sua razão e fazer alguma besteira. No exemplo, usei essa raiva como energia para gastar no treino. Entende? A raiva é um combustível muito poderoso. Então, não desperdice ela fazendo bobagem. Use-a ao seu favor para dar um impulso em suas metas. Lembre-se sempre disso. Porém, vamos supor que você se descontrolou para valer e não sabe o que pode fazer. Está a ponto de fazer alguma besteira com seus pensamentos indicando que você deve fazer aquilo porque é uma coisa boa. Porém, adivinhe, não é. E sua mente só está dizendo isso porque já está contaminada com a irracionalidade de uma raiva descontrolada. Logo, o que você faz? Abaixe a cabeça, olhe para o chão e fique contando até 50, se possível até 100. e vá apenas contando, foque na contagem, pois quanto mais tempo você afastar aqueles pensamentos ruins, melhor será. E aí, depois da contagem, olhe para cima, bem para o céu e agradeça pelo dia bom que está tendo. É, eu sei, você está tendo um dia ruim pra caramba, mas vá lá, agradeça pelo dia supostamente agradável, pois você estará enganando sua própria mente dizendo que está tudo bem. Então, no momento que você terminar essas duas etapas, verá que sua razão já estará voltando e a calma já vai estar tomando conta de você novamente. E aí sim, você saberá qual será a melhor decisão para se tomar. Mas, por favor, lembre-se sempre que nunca se deve tomar uma atitude com raiva. Por favor, não faça algo assim, pois você cairá numa armadilha que você mesmo preparou. Toma Shelby, por exemplo. Se você reparar, ele está sempre planejando quando está calmo. Sempre. Pois imagine ele na época da Primeira Guerra Mundial. Você acha que ele tinha espaço para sentir raiva? Se ele sentisse raiva e se descontrolasse, tomaria um tiro e morreria. Por isso que ele tem um controle maior, pois foi obrigado a achar mecanismos que o deixassem calmo. Porém, você não está sendo obrigado a achar nada. Porém, ache. Isso te ajudará e muito. E não adianta dizer o que me acalma ou o que acalma Toma Shelby, pois cada um tem seu jeito e você deve procurar o seu. Bom, espero que você tenha curtido essa análise. Se sim, deixe aquele like, por favor. E caso não seja inscrito no canal, o que está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado por toda a atenção e até mais.